Todo operário tem o seu trabalho E não é correto alguém querer lhe enganar Todo operário tem o seu trabalho O operário merece ganhar O preço justo e ter um bom salário E não é correto alguém querer lhe enganar O preço justo e ter um bom salário E não é correto alguém querer lhe enganar Está chegando o dia do trabalhador Seja qual for a sua profissão Seja no campo ou na construção civil É você trabalhador que alimenta esse Brasil Seja no campo ou na construção civil É você trabalhador que sustenta esse Brasil Todo operário tem o seu trabalho O operário merece ganhar O preço justo e ter um bom salário E não é correto alguém querer lhe enganar O preço justo e ter um bom salário E não é correto alguém querer lhe enganar Nosso Brasil está à beira de um buraco E não queremos ter isso continuo Acreditamos nos nossos governantes Que fazendo um bom trabalho lhe enganar Que fazendo um bom trabalho lhe enganar Todo operário tem o seu trabalho O operário merece ganhar O preço justo e ter um bom salário E não é correto alguém querer lhe enganar O preço justo e ter um bom salário E não é correto alguém querer lhe enganar O preço justo e ter um bom salário E não é correto alguém querer lhe enganar